Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. O boxe, obrigado amigo, o boxe chega na minha vida porque eu quis uma válvula de escape. Estravasar. E aí numa dessas eu fui jantar, a Juliane Camacho me chama pra um jantar, que é a nossa amiga. E aí o Minotouro tá lá e eu falei, pô cara, quero treinar sim, preciso treinar. Tô muito mal da cabeça, tô... a vida pra mim tá paralisada. O tempo que ela ficou lá dentro da fazenda, eu fiquei três meses parado por ela lá dentro. E eu precisava extravasar. Comecei a treinar e o Minotouro falou, mano, sua direita é uma bomba. Porra. Fomos pesar a minha direita, calcular, chegou a duas toneladas e meia. O meu soco da direita. Mas você nunca treinou boxe? Nunca fiz, só fiz capoeira quando criança. Duas toneladas e meia o soco. Não tenho nem ideia, isso é muito? É muito. É muito, ele faltou a direita. O dele, ele falou quanto é a dele? O soco dele era o mais forte até então, do UFC ou do boxe, alguma coisa assim. E eu passei o Minotouro. O quê? É. Outra coisa que o pessoal vai falar também, que é mentira. E ele falou, vai falar que é mentira, claro. Vamos falar com o Minotouro depois. Isso. E o Minotouro falou, mano, eu boto um dinheiro em você numa luta. O quê? O Minotouro falou isso. Aí você se animou. Aí eu fui jogar um futebol no final do ano. Fernando Pires, Alexandre Pires, aquela coisa que você sabe pra contrariar no final do ano em Uberlândia. Aí eu falei, dentro do camarim o Popó tava. Eu falei com o Popó, Popó. Aí ele tá treinando boxe, né, Naldo? Eu falei, tô. Duas toneladas de soco. Aí ele falou, eu tô vendo o Minotouro postando suas coisas, você também, que legal. Eu falei, e aí, Popó? Os caras tão falando até que eu posso lutar profissionalmente, porque meu soco é muito forte. E aí ele falou, não, comigo não. Pegue o Bambam. O Bambam quer lutar com ele.